A CIDADE NO BRASIL Vamos ver que três nessa porra da bola vai ter um risco para cada jogada. Acho que é isso que a gente vem buscando desde o início da pelada. O empenho. E amigo, e parceiro, que é parceiro, tem isso. É na hora da mãe que é parceiro. Quando o time tá olhando, quer pegar uma mieta, joga com uma mieta. Nós estamos com muita ansiedade, cara, no time, né, meu? Mais um domingo, mais um jogo. Só que esse aqui não é mais um jogo. Esse aqui, vocês estão ouvindo, vocês estão vendo a torcida, vocês estão vendo. Meu, é onze contra onze. Não tem mais homem que ninguém aqui. A bola, a circunferência dela é assim, ó. Ela só precisa desse passinho pra passar. Então mete o pé na frente da área. Um, dois, três, cunhê! Ih, cara! Olha aí! Tá tudo aí! Ô, cunhê! É a samba da pesada! Êêêê!!! Nesse jeito que eleates, goa da knowinge! Ó, cunhê! Que calma, cunhê! Que calma! Ô, cunhê! Hoş santa, é turnia, eu estou aí! Ô, cunhê! Boa, cunhê! уса planets, meu coração! Uh! Uúuuuh! Ó, cunhê! Correndo aí, vejo que samba maneiro, bolso a nossa batucada, mas vejo que samba maneiro, bolso a nossa batucada. E diz no pé, sapateia crioulo, bamboleia as cadeiras mulata, diz no pé, sapateia crioulo, bamboleia as cadeiras mulata, segura esse samba, não deixa cair, vai! Ô cunhê, ô cunhê, o samba é duro, estou aí, ô cunhê, ô cunhê, segura esse samba, não deixa cair, ô cunhê, ô cunhê, o samba é duro, estou aí, vejo que samba maneiro, bolso a nossa batucada, mas vejo que samba maneiro, ô cunhê.